Na produção da agricultura, classe própria, quando manhã choveu, bem cedo, manhã chovendo, tem direito de tomar seu café, deixar o dia lentar, uma coisinha, para então pegar no seu trabalho. E este nosso não, que chova, que faça sobe, é de verão, é de verão que vai ter que entrar. Agora, é na chuva, é no sobe, é no sereno. Pois bem, quer dizer que isso é um ganho que a gente ganha forçado. É como um preso. É como um preso. É um ganho forçado. É um ganho forçado. A nossa vida é como um preso, o preso que liberdade tem. É justamente essa nossa vida que nós vivemos nela. Há mais de um contínuo de anos que vem trabalhando para esses homens, sou eleitor que viveu civis todo ano, com título, dando um voto para esses homens, e nada pude adquirir, nem sequer os cinco filhos, nunca sequer tem o direito de resistir nenhum para receber um sincero direito desses homens. porque, além dos fracos, ele não tinha uma possibilidade para eu vir, e nem sequer alguma pessoa se interessou por mim. E eu vivo sofrendo, a fome, a nueza, sofrendo com a minha família e cinco filhos. Vem ver essa mulher comigo, trabalhando todos os dias para ganhar o pão, para manter os filhos, se quiser viver. No ano de 1500, foi descoberto o Brasil. No ano de 1534, Dom João III de Portugal dividiu o Brasil em capitanias que foram dadas a pessoas de sua corte. A partir de 1535, os donatários redistribuíram essas terras com outros nobres e outros homens ricos. Para trabalhar a terra, eles importaram escravos, aos quais eram negados todos os direitos. É assim que eu sei contar. Até a data de hoje, sempre vivo trabalhando. Quantos números de dois filhos? Tenho cinco filhos. Já houve três, dois vivos mortos, e dois abortos que houve também. E sempre dessas vezes, sempre vivo passando em privação de necessidade e tudo, e sempre tentado melhor, das coisas que estou trabalhando e que estou sempre livre. Em 1876, havia 10 milhões de habitantes no Brasil, dos quais apenas 20 mil eram proprietários. Em 1964, somos 80 milhões de brasileiros. Desses, apenas 70 mil detêm a posse de 60% de todas as terras do país. 12 milhões de camponeses não possuem nenhuma terra. 6 milhões deles nunca pegaram em dinheiro. Aqui, depois do almoço, eu vou trabalhar na minha roça. Vou plantar meu casinho de roça, que eu vou estar, quando for para o ano, ter a mandioca para fazer a farinha, para me manter. Almoço, não descanso quase nada. É trabalhar até as cinco horas. Ainda estou com vontade de buscar um peixinho de lenha para fazer uma farinhazinha, arrancar uma mandioquinha, para fazer um punhadinho de farinha. Se o tempo der, eu vou fazer. Se não der, eu vou fazer amanhã. Sem dinheiro, sem conforto, sem salário. O artista nas ruas ganha de um conto e duzento, ganha de seiscentos milhões aqui. Já de quinze dias para cá, ganha de seiscentos milhões. Eu ganho de seiscentos milhões a quinhentos milhões. Porque as pernas que não me aguentam tem emprego, você não está aqui um bocadinho. Olha ali o prédio que eu construí, aquela casinha. Olha outra casinha, que eu moro nela. Construí-me isso mesmo de dentro. Essa garagem desse carro, já construí, ela fica por trás da igreja. Tem outra casa ali dentro, já construí para a minha conta. Trato disso tudo. Faço caiação, faço uma limpeza, não perco hora. Salve-me o meu trabalho, ele bateu a minha hora, estou dentro da minha resistência. Onde é que eu vou parar com esse salado que seiscentos me rendem na época? Vou matar tudo de fome, eu não vou. O camponeio, o quanto passa, na necessidade, na privação, dormindo mais dormido, comendo mais comida, não tem o que comer. Vai comprar uma banca, um devidestão, e a filipa não apanha. Se for dizer uma coisa, vai para o tiro. E o caboclo vive preso, porque não tem um elemento para ele se alimentar. Uma camisa com filho, não pode comprar. Uma mulher doa, dormindo pelo chão, não tem uma roupa, não pode viajar. Está vendo? E como é que um elemento desse pode viver e pode passar? De maneira nenhuma, não é mesmo? Eu tinha um sapato com feio, não pode encaixar com o pé, ou um copridão ou um sapato em punil. Eu tinha uma casa, sabia que eu tinha essa aqui? Daqui eu danço com ele, eu vou à feira, eu corto cana. Não importa mais do que ele, né? Eu vou contar mais do que, não vou contar coisa que eu não tenho, né? Uma barra eu nunca roubei, porque eu não tenho coragem, mas me deu vontade. Vou mandar o moleque para comer. É. Pronto. Só o medo, meu patrão. E tem feijão do remédio em casa, que o governo mandou. Eu comi que só para lascar o cano. Feijão é forte que eu comi ontem. Ainda hoje não tomei café, algum que não tinha. E não careceu ainda. Foram fazer fuxica, ele para ele sair da casa. Ele chegou e disse, ele não é fechado não, porque ele não tem direito a nada. Aí botou, disse, eu aí, só para desaculpar já da casa, logo, não quero nem ver. Mas é culpar logo da casa. Ele disse, está certo, Sô Zé Vítor, eu vou embora. Mas logo, ele disse, logo não posso sair, não. Não posso sair logo, não. E os homens deram licença de 30 dias, de 90 dias? Deram licença a ele 90 dias para não sair da casa, 90 dias. Que dentro desse 90 dias ele não saísse da casa, de jeito nenhum, enquanto não acertasse isso. Porque ele foi bater no sinicato. Morrendo de fome, porque o que ganha não dá para me manter. A minha felicidade é minha indigência, que eu tenho sempre disposição de trabalhar. Tenho plantado dois, três pau de roça. Aí veio isso quase a pulso. Então, ano passado mesmo, plantei um taquinho de roça. O administrador, que tem aqui um tá de galho vão, que tentou, entende de arrancar. Diz que ia com os cabos lá dentro e ia arrancar a minha roça. Então, se eu esperei que ele fosse arrancar, eu nada diria a ele. Depois que ele arrancasse, então, depois eu ia tomar minhas providências. Não ia brigar com ele, mas tinha que procurar meus direitos. E plantar uma coisa para saciar a minha fome, a fome do meu filho, da minha esposa. Para então ver um administrador do engenho arrancar com terra desabitada, porque terra desabitada lá dentro é tapoeira. E essa situação que nós vimos aqui, agora pedimos às autoridades que dessem o direito ao componente, não de tomar o que era doando, uma injustiça. É que nós precisamos. Pai de sete filhos, comprou morando na terra, vim para a cooperativa, agricultor da terra, vim comprar um kit de farinha para almorçar. Isso é um horror, isso é uma vergonha para a minha cara. Isso é uma vergonha, isso é um horror. Agora todos os componentes, esse mundo de terra, vão comprar um kit de farinha. Um kit de farinha, o que pode comprar é o povo da cidade, porque é operário e não planta. Mal o componente aqui dentro, por que é que faz isso? É o lado de fundo de ar, porque priva a terra, bota na mão dele e não deixa o componente plantar. Dos 40 milhões de brasileiros analfabetos, 25 milhões, maiores de 18 anos, estão proibidos de votar. No entanto, eles produzem o teu açúcar, o teu café, o teu almoço diário. Eles dão ao país a sua vida e os seus filhos. E o país, o que lhes dá? Atenção! Atenção! O filme acaba aqui. Lá fora, a tua vida, como a destes homens, continua. E a tua vida. Amém.